O Poderoso Terço de São Jorge Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça seu pedido pela intercessão de São Jorge. Primeiro Mistério No primeiro mistério, No primeiro mistério, contemplamos o nascimento de São Jorge, filho de uma mãe cristã, que lhe formou na fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo mãos, não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Segundo mistério, no segundo mistério, contemplamos a entrada de São Jorge para a carreira militar e sua ascensão rápida até a corte do Imperador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos possam me fazer mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Terceiro Mistério No terceiro mistério, contemplamos a morte da mãe e São Jorge assumindo sua fé cristã com coragem e amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. 4º Mistério No quarto mistério, contemplamos a luta de São Jorge contra as forças do mal, simbolizadas pelo dragão. Em nome de Jesus, ele venceu o mal e salvou uma cidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Quinto Mistério No Quinto Mistério No Quinto Mistério Contemplamos o martírio de São Jorge, enfrentando todos os sofrimentos com coragem, sem renegar sua fé em Cristo e sua morte por causa da fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Oração a São Jorge, Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. Fique debaixo das patas de seu fiel cavalo. Meus inimigos, fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém.